Beleza pessoal, vamos ver um vídeo do José Batista, lá da Cidade Franco da Rocha, com uma nova antena banda KU da Century, antena de 60 cm, que ele já fez testes no D2 lá, da qualidade de sinal do D2, na nova anteninha da Century, bora lá dar uma olhada. Olá pessoal, quem está falando aqui é o José Batista, aqui da Cidade Franco da Rocha, estou aqui fazendo um apontamento na nova antena da Century, de 60 cm, que vai ser migrado aí, que vai passar de banda C para banda KU, por enquanto não tem essa decisão ainda, mas eu já estou fazendo um apontamento dela aqui, é muito boa, tem um ganho muito bom, tá? Providenciei aqui o cano na grade aqui do meu quintal, né? E está provisório, só para testes, só. Nessa antena da Century, eu estou usando um kit carona, o 70 cm, central, né? Banda KU, é o D2, D2 banda KU, tá? Tem um ganho muito bom, vou chegar aqui no satelinho, que está meio apagado aqui. Mas completamente deu um ganho muito bom aqui, tá? Está meio sol aqui, mas a antena é muito boa, tá? A antena é um material muito bom, tá? Aqui eu tive que providenciar o cano aqui, na grade aqui, tá? Mas está de boa aqui, ó. Aqui eu estou usando um LNB carona, um LNB carona, esse principal que está no suporte, o primeiro aqui é o 70, o D2 banda KU, e o segundo é o 63, ó. Antena de 60 da Century, que depois vai ser a... Vai passar de banda C para banda KU. Até o final do ano, essa migração acontece, tá? Então é isso aí, ó. O satelinho que já está... Já está aqui. É um ganho muito bom aqui no satelinho, que está... É que está meio sol aqui, tá bom, pessoal? É isso aí. A antena da Century aqui, ó. D2 banda KU, tá? D2 banda KU. É isso aí, tudo de bom para vocês aí. E aí, tudo de bom para vocês aí.